Oi, Fumas Adá, tudo bom com vocês? Gente do céu, se não tiver bom, há de ficar, querida, porque hoje eu vim aqui pra ajudar você a ficar bonita. Bonita que nem a macacaxita. Vim aqui testar produto de beleza da China. Não é só a chinesa que pode ser bonita, nós temos esse direito também de fumar. Então eu vou testar hoje essa base, que ela é uma base de três cores. É praticamente um semáforo da cosmética brasileira. E pelo que eu percebi, pelo que o meu chinês permite ler, as três cores se misturam e ajustam a qualquer tom de pele, fubá. Se você passa na sua cara branca, ela vai ficar branca. Se você passa na sua nuca preta, ela vai ficar preta. Se você vai passar no roxo dos seus olhos, que você não dormiu direito à noite, que ficou a noite inteira matando o pirne longo pro meio do quarto, vai ficar roxo, fubá. Então diz que se ajusta, não sei, não precisa saber. Vamos testar também esse daqui, que diz que esconde tudo quanto é porra, tudo quanto é buraco do rosto. Diz que vai ficar a pele de porcelana, fubá. De porcelana chinesa, ainda das boas. Esse aqui eu tô duvidando. Meu rosto tá aqui só buraco, meu Deus do céu. Tá parecendo tábua de pirulito. E vamos testar esse, fubá, que é um batom que ele vem tipo de uma canetinha. Ai, comi um pedaço de queijo ali agora. Tá parado no goto. Você usa a parte fininha pra desenhar o lábio. Você pode fazer um lábio do tamanho que você quiser. Porque tem gente que o teu lábio quer um risquinho só, né? Parece que tem que pintar com um palito de dentro. Daí você pega a parte pequena, você desenha um lábio maior, fica parecendo boca de tilápia. Daí você pinta com outra parte aqui. Vamos ver se presta, fubá. Antes de testar, então se inscreva no canal. Ué, oi, não é justo, fubá, você tá assistindo sem se inscrever. Quem tá assistindo mais de três vídeos aqui e não se inscreveu ainda, tá assistindo de clandestino. Não se faz um negócio desse no Brasil. É anos 2000 já, fubá, se inscreva. Nossa, já é 2022, né? Quem nasceu no anos 2000 já tá quase indo embora. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, fubá. Pro YouTube perceber que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai touchar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também, pro YouTube avisar se tem vídeo novo. E vamos que vamos testar, fubá, que eu tô doido e que tem curiosidade. Bom, vamos começar pelo de poros, que é pra tá preparando a pele, né? Eu tô louco de curioso esse, fubá. Porque a gente vê as mulheres na revista, no Instagram, nas novelas, parece que não tem um buraquinho no rosto. A gente vai passar uma base na cara da gente? Fica pior que buraco de rua quando tem prefeito vagabundo na cidade. Mas agora esse aqui diz que tira. Não é o primeiro que eu trago pra tampar buraco da cara aqui, mas tomara que seja o que funciona. Porque os outros eu não vi nessa cidade até agora. Deixa eu abrir, fubá. Olha, parece ser bom porque vem no vidro. Eu não sei os seis, mas eu pra mim quando as coisas vêm no vidro, eu já acredito mais no negócio. Vamos abrir aqui pra nós ver. Tem a tampinha, tem uma outra tampinha. Ah, e dessa outra tampinha que tem o produto, ó. É um gelzinho. Passar aqui pra tirar o gel. Vamos ver o cheiro do que que tem. Ah, é um cheiro gostoso, fubá. É um cheiro de cosmético, mas não sei dizer o cheiro do que que tem. Vamos passar na cara aqui, então? Pegar com o dedo. Você não pode pegar essas coisas com o dedo, né? Eu passei a vida pegando com o dedo as coisas. E vou passar a fubá só na metade que é pra ver se... Como que fala? Se tampa os buracos mesmo. Agora eu sei o quanto que passa. Fubá, que tampa. Será que tampa a ruga também? Se tampa buraco, é perigoso tampar valeta também, né? Aproveitar pra passar no pé da galinha, fubá. Só pra nós ver. Agora eu não sei se tem que esfrasecar, é a pele que tem que absorver. Passar um pouco na testa, que eu tô com a testa tão precisada. Tá tudo esburaqueado também. Eu tô com a cara inteira esburaqueada, gente do céu. Já não sei mal o que eu faço na minha vida. Nossa, o cheiro é gostoso, é louco de refrescante, é mesmo que passar gel de cabelo. Vocês já passaram gel de cabelo na cara? Eu só passo gel de cabelo na beira dos cabelos quando eu vou pintar, pra não pintar a testa, que não ficava que nem uma jaguaterica depois. Agora, fubá, que passou esse negócio, eu não sei se esse negócio de poros a gente espera secar, ou a gente, como fala, ou a gente fica esfregando até a pele absorver. Não sei ver a diferença, mas eu achei louco de gostoso passar ele. Tô me sentindo passando a plástica natural da Heloísa Medina. Bom, fubá, vou esperar um pouquinho aqui pra secar, e eu já conto pra vocês se fechou os buracos ou não. Deixa eu dar uma agilizada no processo aqui. Tem tanto serviço pra fazer na casa que eu não posso ficar esperando a vida inteira com o buraco fechado. Olha, se eu falar pra vocês que eu tô vendo algum buraco fechado aqui, mentira. Parece que tá igual, fubá, a mesma coisa. Deixa eu fazer expressão pra ele ver aqui. Agora eu não sei se esses negócios fecham assim, pra gente não ver, ou eles fazem tipo uma película em forma da pele, pra na hora que passar a base ficar lisinho. Mas, se eu for falar que fechou o buraco, é mentira. Parece que deu uma leve, né, hidratada, mas fechar buraco mesmo não fechou. Bom, não sei, fubá, eu acho que... Eu acho que os chinesados tão vendendo isso daqui meia torta direita, mas eu não senti que fechou o buraco, fubá. Mas ficou macinha a pele, pelo menos pra maciar, presta. Presta um hidratante. Agora, vamos testar a bendita da base, que é essa aqui que eu tô curioso de tudo. Deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem. Olha lá, ó. É a base mágica, fubá, diz. Vocês estão vendo, ó. Ela tem três cores aqui dentro. Branco, vermelho e verde. Diz que é a hora que a gente aperta aqui, as três cores se misturam e viram a base da cor da cara de qualquer um. Eu não sei como que funciona isso, fubá. Vamos testar aqui agora, no ato da compra. Vou abrir. Não sei se tem que chacoalhar. Sabe o que tá aparecendo? Aquele negócio do Jurassic Park lá, aquele DNA, com o homem robô. Vamos apertar aqui na minha mão pra eu dar e ver que cor que sai. Ué, vai sair o verde? Apertar no ovo. Agora saiu o branco. Apertar no ovo. E agora vai sair o vermelho. Ah, isso é perto três vezes, fubá. Será que tem que misturar no dedo aqui? Olha que cor que tá. Tá parecendo que a pomba batizou na minha mão. Vou misturar aqui pra lá e ver, fubá. Que cor que fica. Nossa, vai tá verde. Olha lá, mas só se for a base da menina do exorcista, gente. Olha que cor que tá isso aqui. Pura um suco de bacate. Deixa eu apertar mais um pouco aqui pra lá e ver. Ó, agora saiu um pouco vermelho. Saiu verde, saiu branco. Chacoalhar bem. Será que tem que chacoalhar? Não chacoalha. Gente, vai ter uma anarquia isso aqui. Deixa eu misturar aqui. Vai tá verde. Olha lá, senhor Jesus. Vamos passar na cara pra lá e ver? Passar do lado que tem o negócio que fechou o poro. Vamos ver. Bater aqui na cara pra lá e ver se funciona. Senhor, olha lá, vai tá verde. Diz que ajusta, fubá. Olha, tá ajustando. Olha lá, parece que tá mudando de cor. Deixa eu preparar mais um pouco aqui. Aperta. Sai de tudo quanto é cor. Olha lá, agora saiu mais vermelho. Deixa eu misturar. Vai agora, saiu da tua cor? Gente. Olha lá. Cada hora é uma cor. Passar na cara. Vou ver aqui como que tá. Parece que a da testa tá ajustando. Eu não tá, não. Eu tô parecendo que eu tô usando aquela... Aquela máscara do fantasma da ópera. Deixa eu dar uma esfregada, meu bem. Gente do céu. Gente, ou eu não sei passar, mas não é possível. Essa parte do bado é pra socar a chuva se esfregar. Às vezes eu esfregando que ativa. Xé. Olha lá que desperdice. Nossa, mas não prestou, fubá do céu. Olha lá. Olha a situação. Olhando aqui, ó. Pelo espelho. Até dá a impressão que tá meio cor de pele. Mas a hora que a gente olha na câmera, olha a crendo dos pais. Parece que agora a pomba não fez batismo na minha mão, né? A pomba fez escola de samba na minha cara. Olha, eu tô quase achando que essa base não presta, não. E diz que é três cores, fubá. É uma cor do desaforo, a cor do desapego e a cor do desamparo. Não prestou. A chinesada vende como se nada tivesse acontecendo na vida. Como que eu vou limpar agora aqui? Ó, você tem que pegar um lencinho lá. Não tem condições, ó lá. Oi. Se eu fosse alguém que gosta de jogar praga, fubá. Tinha alguns chineses tribuchando lá na China uma hora dessa. Mas, ó, olhando no espelho, fubá. Eu olhei lá no banheiro agora. Parece que ajustou o tom da pele. Mas eu tô branco ainda. Deve ajustar só pra pele de chinês. Nós, que é brasileiro, não tem vez, fubá. Nós não tem esse direito. Deixa eu tá limpando aqui. Pra nós testar o batom. Agora parece que deu uma ajustada mais ou menos, não parece? Será que com o tempo? É uma base que tem que esperar secar. Parece que deu, né? Um tchan. Mas não confiei muito não, fubá. Eu aí, eu não recomendo isso aqui não. O certo é comprar uma base da sua cor mesmo. A gente que é pobre não consegue ajustar nem a vida da gente. Imagina ajustar uma base dessa na cara? Vamos testar essa caneta aqui que pinta a boca. Tirar o prastiquinho. A sorte que vem com o prastiquinho, né? Quem que me garanta que não é da boca de alguém? Vou abrir aqui. Peraí. Quero fazer uma boca de miss, querida. Misericórdia. Ó, daí tem o lado fininho pra poder pintar a boca. É uma caneta mesmo, fubá. Parece aquelas de escritório lá, ó. Vai sair na boquinha. E do outro lado tem o batom, o grosso, pra pintar o resto. Vamos pintar a boca então, vai ver? Nossa, achei louco de chique isso aqui. Eu escolhi um vermelho bem... Né? Deixa eu pintar aqui junto com vocês. Dá pra vocês verem? Vou colocar a luz certinha que vocês podem ver. Ah, agora dá pra vocês verem eu pintando lá, ó. Nossa, o negócio rabisca mesmo, fubá. Olha lá. Quero fazer uma boca bem carnuda, querida. Ai, tá parecendo uma ferida na minha boca agora. Uma boca que ninguém diz. Olha lá, ó. Só ir coisando, vai coisando. Ó, tô rabiscando por morte, fubá. Parece que eu bebi suco de groselha, né? Olha, essa canetinha é louco de boa. Essa eu gostei. E agora pintar por debaixo aqui. Espero que eu fique quieto pra vocês podem ver eu pintando. Olha lá, ó. Tá feito. Gente, parece a... Parece a boca de uma buruaca, né? Hum, como estamos. Ó, pintei bem forte, fubá. Igual que essas mulheres de internet faz. E agora recolher a pontinha. Fechar a tampa. Vamos pintar agora a parte de dentro. Que agora já tá desenhado, ó. O bom de fazer assim é que se errar, dá tempo de apagar e fazer de novo, né? Agora, vamos só pintar por lá e ver, fubá. Como que eu vou ficar? Olha que batom prático. Olha lá. Eu sou da época que quando pintava a boca assim, ó. Vocês são também? Peraí, peraí, rana. Peraí. Pera lá, rana, rana. Nossa senhora. Olha que cor... Gente, olha a boca da Ilda Furacão, meu amor. Nossa, que bocona. Olha lá. Sabe o que tá parecendo na minha boca? A bunda daqueles macacos babuíno. Eu sou o babuíno. Passa a base que eu gostei. Peraí. E o cheiro é uma delícia, fubá. Nossa. Super prático, fubá. Esse batom, olha aí. Das coisas que eu testei hoje, o batom é o que presta. É só escolher a cor. Eu peguei esse vermelho, mas... Nossa. Deixa eu ver se dá o beijo da Xuxa. Olha lá. Que chique. Hum... A laja do céu. Eu tô por aquelas mulher que trabalham de noite, né? E eu não tô falando de guarda municipal. Ah, eu gostei esse batom, fubá. Me senti finíssima. Agora é só passar uma carne de porco pra dar um brilho a mais e... Beijo, beijo. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Ai, que bocamei face aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Quando a gente não pinta a cara, parece que não é igual passar o batom. Não fica igual, né, fubá? Fica uma coisa assim, como que eu posso dizer? A beia picô, né? Mas espero que vocês tenham gostado mesmo. Que vocês tenham se divertido. Alá, meu Deus. Não vai querer sair nunca mais nesse Brasil. Eu não queria tomar banho hoje. Não é sábado. Mentira. Mas, olha, fubá. Traga mais gente aqui pro canal. Tá precisando. Parece que deu uma freada no seco, né? Então, precisando crescer. Ajude uma pobre alma lá. Agora aqui no paninho. Tá saindo cor de pele. Uma pele meio suja, mas tá saindo. Ajude, fubá do céu. Traga mais gente pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista como quem não quer nada, boba. E sorria sempre. Por mais que você compre as coisas na internet e passe raiva depois. Vai fazer o que, né? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.